Muito bem pessoal, aqui é o Daniel do canal Hiperdidáctico e a gente aqui está para responder essa pergunta Por que zero fatorial é igual a 1? Parece assim, algo misterioso, né? Ou algo assim que é contra intuitivo de pensar, por que que zero fatorial é igual a 1? Mas a gente vai provar aqui que de fato zero fatorial é 1 Pense no seguinte, 5 fatorial é igual a 5 natural vezes o seu antecessor, que é o 4 Vezes o antecessor do 4, que é o 3, vezes 2, vezes 1 5 fatorial se escreve dessa forma, com números decrescentes depois do 5, né? 5, 4, 3, 2, 1 Aqui vai dar 2 vezes 3, 6 4 vezes 6, 24 5 vezes 24 Vai dar 120 Então, a gente pode dizer que n fatorial é igual a n, que é um número natural Vezes o seu antecessor, n menos 1 Vezes o seu antecessor, n menos 2 E assim sucessivamente até chegarmos a 3 vezes 2, vezes 1 Não sei se vocês perceberam o seguinte Todo esse número aqui, antes do n É n menos 1 fatorial Toda essa expressão aqui Porque, pensa o seguinte Se eu colocar n menos 1 fatorial Isso é o mesmo que n menos 1 Vezes n menos 2 E assim sucessivamente até chegar a 3, 2, 1 Portanto, n fatorial Eu posso reescrever como n vezes n menos 1 fatorial Porque n menos 1 fatorial Representa toda essa expressão aqui É a mesma coisa, por exemplo Para ficar um pouco mais fácil de você entender Vamos voltar para o exemplo de 5 fatorial 5 fatorial 5 fatorial, como a gente viu É 5 vezes o antecessor, que é 4 3, 2, 1 Eu posso reescrever 5 fatorial da seguinte forma 5 natural vezes 4 fatorial Por quê? Porque 4 fatorial representa todo esse número aqui Antes do 5 É o que a gente fez aqui N fatorial é igual a n, que é o número natural Vezes esse número natural menos 1 fatorial Mas por que a gente está fazendo toda essa manipulação? Porque o que eu quero chegar É nessa expressão aqui Eu vou pegar esse n, passar para esse lado Dessa equação, dessa expressão numérica Vai ficar n fatorial sobre n É igual a n menos 1 fatorial É a expressão que eu queria chegar Certo? Com essa expressão Eu vou poder deduzir Que 0 fatorial é igual Então vamos lá Vou reescrever aqui em outra folha Essa expressão Para eu chegar no número Que a gente quer Pronto Reescrevi aqui N fatorial sobre n Que é o número natural Igual a n menos 1 fatorial Digamos Que Meu n É igual a 4 Colocando 4 aqui nessa expressão Isso aqui ia ficar da seguinte forma 4 fatorial sobre 4 Igual a 4 menos 1 fatorial Certo? 4 fatorial Eu posso reescrever ele como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 Sobre 4 E aqui ficaria 3 fatorial Porque aqui é uma diferença entre 4 menos 1 Fica 3 fatorial Perceba o seguinte Eu posso fazer uma simplificação aqui Eu posso cortar esse 4 aqui Com esse 4 E aqui vai ficar 3 2 1 Igual a 3 fatorial E 3 vezes 2 Vezes 1 Dá 6 Portanto Só Muda na ordem 3 fatorial é igual a 6 E de fato Você vai dar dele Agora vamos fazer com N Igual a 3 Só dividir aqui Pronto E se N for igual a 3? Vamos utilizar Essa mesma forma Vai ficar Vai ficar 3 fatorial Sobre 3 Igual a Aparentes 3 menos 1 Fatorial 3 fatorial Pode ser escrito Como 3 Vezes 2 Vezes 1 Que são os antecedentes 3 sobre 3 3 sobre 3 E aqui 3 menos 1 Vai dar 2 2 fatorial Meu 2 está meio feio aqui Mas aqui é um 2 Eu posso cortar Esse 3 com esse 3 Vai ficar 2 vezes 1 2 Que é igual a 2 fatorial Isso é verdadeiro Porque 2 fatorial É 2 vezes o seu antecessor Que é 1 Certo? Então isso aqui é verdadeiro também 2 fatorial é igual a 2 Vou usar outra folha Então seguindo o mesmo raciocínio Dos exemplos anteriores Agora Meu N Será 1 N igual a 1 Ficaria 1 fatorial Sobre 1 Igual A 1 Menos 1 Fatorial 1 fatorial É 1 Certo? Então aqui Vai ficar 1 Sobre 1 E 1 menos 1 É igual a 0 1 Sobre 1 Aqui vai dar 1 Né? E Aqui temos 0 fatorial Então chegamos A essa conclusão aqui Que 0 fatorial É igual a 1 É igual a 1 Ou Só reescrevendo 0 fatorial É igual a 1 Então provamos aqui Que de fato 0 fatorial Ele é igual a 1 Beleza? Espero que vocês tenham gostado Dessa demonstração Deixe seu like Até o próximo vídeo Um abraço E aí E aí Obrigado.